Ana, você tá vindo pra Porto Alegre, queremos que você tenha uma, assim, estada maravilhosa. Não sei se tem alguma relação, a gente que é gaúcho gosta de sempre te perguntar, né? Uma relação com o Rio Grande do Sul, gosta de algo daqui. O Belchior teve essa parte final, mas bem recluso no Rio Grande do Sul. O que que te toca aqui do território do povo gaúcho? É, eu amo Porto Alegre. Ano passado, eu fiquei um mês em Porto Alegre participando de uma série. E foi uma passagem muito importante na minha vida, porque ressignificou a forma como eu ando pela cidade. Porque nós mulheres, a gente não pode transitar livremente pela cidade, assim, preocupada, gente, que a mulher a gente sabe disso, né? Então eu comecei a colocar meu boné pra trás, meu gorro, e comecei a rolar Porto Alegre sozinha, ia beber uma cerveja ali no Guaíba, no Pôr do Sol. Eu conversava com vários moradores, enfim, pessoas em situação de rua em Porto Alegre. Estabeleci vários vínculos de amizade aí na cidade, com o Samuca, o hotel Guaíba, e passei a amar Porto Alegre. E tem uma relação, ano passado a gente fez uma opinião, foi um dos shows mais catárticos da turnê pra nós. E o Sul, eu tenho uma aproximação, porque é um povo, assim, é diferente do Nordeste, né? A gente tem essas relações de países de dimensões continentais, onde o Nordeste é um amor mais largado. E Porto Alegre é um... existe uma desconfiança inicial, no sentido de, deixa eu observar bem aqui, pra ver se eu vou abraçar e me entregar. Mas aí, quando acontece isso, é um amor pro resto da vida. Eu ia dizer, depois que vai, agarra. Daí o gaúcho, ele te leva, e daí tu é, nossa, e aí a gente diz que a pessoa é gaúcho, inclusive. O Tenório, a gente fala que ele é gaúcho, ele não é, ele é carioca. Mas é? Exatamente. Exato. Então, como eu já entendi isso, eu acho maravilhoso, um pouco como o Rio de Janeiro também, que tem o... Curiosamente, essas casas, essas cidades têm o Circo Voador, tem o Opinião, tem o Araújo Viana, que são lugares muito especiais do Brasil pra fazer show, e que eu acho que demonstram bem essa relação do... É um amor que eu preciso ver bem se eu vou dar esse amor pra você. Mas se eu decidir que eu vou dar, eu vou dar mesmo, de verdade, e pode contar comigo pro resto da vida, assim. Então, eu tenho muito amor pro Porto Alegre, assim, pelo povo e pela beleza, assim, pra mim é um Porto Sol, um dos mais bonitos que eu já vi na vida, e a galera, e é isso, né, eu consegui andar na rua de uma forma mais livre, mais respeitosa, e isso me libertou de viajar sozinha, de andar sozinha, é muito, foi muito interessante, assim, então... Que legal. O pessoal tá perguntando onde é que tu foi, ou onde é que tu gosta de ir em Porto Alegre, você pergunta dos ouvintes... Falou que foi na Orla. A Orla eu ouvi, exatamente. Eu fui na Orla, na pista de skate, porque eu adoro esse mundo do skate, assim, e eu sou muito ligada a isso, ao povo dessa cultura, então eu gostei de ver muitas mulheres andando de skate, e eu gostei muito de curtir um after, assim, no Agulha, né, que é um lugar legal também. Pô, fosse de certeira, né? Ah, exatamente, baita legal. Tem uma mesa de sinuca ali na parte de fora, o pessoal ficava ali trocando ideia, e eu andei muito, andei, andei de andar mesmo, de andar perto, sair desde a estátua da Elis, que tem ali perto, né, da Orla mesmo, que tem a estátua dela, que ela é gaúcha, né, nasceu aí em Porto Alegre, Porto Alegrense, mas eu tenho uma relação de amor com Buenos Aires também, eu acho que está tudo um pouco ligado ali, a cultura, a questão dos livros, das livrarias, dos cafés, e isso me atrai bastante, né, e é uma região mais fria do país, né, também, então também gosto de um friozinho também. Já dá pra dizer que eu tenho uma relação realmente especial com o Porto Alegre. Que lindo, nossa! Que orgulho que a gente sente, né, de entender que Porto Alegre pode oferecer isso pra quem vem de fora, que teve poucos anos atrás até, era mais complicado, né, Porto Alegre não tinha muitas alternativas, assim, de, ah, de lazer, de... A Orla veio pra isso, né? Exatamente, acho que a Orla, claro, foi o grande divisor de águas, acho que esse depoimento da Ana comprova isso, inclusive, né, de ficar caminhando ali meio sem rumo, conversando com alguém aqui, com alguém ali, isso que é bonito de fazer, né, na Orla do Guaíba ali, que legal, Ana, que legal saber dessa tua relação com a cidade. Já estávamos lá em cima contigo, aí você elogiou Porto Alegre, ah, dá um abraço aqui, Ana, adoramos, muito obrigada, que linda, é, parabéns pelo trabalho, a gente aqui é super fã, que legal saber um pouco mais da tua história, seja muito bem-vinda novamente e só preciso te avisar que estamos em torno de 40 graus, tá? Agora, 10 da manhã, tá 30, já tá 30 graus, mas vai chegar em 40, né, porque você falou do frio, mas Porto Alegre tem dessas também, né? Pessoal, e no sul e tal, cara, no verão é forno alegre, a gente apelidou assim a nossa capital também, tá? Ah, mas tá valendo, tá bom, levo meus shorts, levo meus tops e vamos nessa. Isso aí. O amor, o amor, eu tô muito feliz, vai ser a primeira vez que eu vou tocar no Araújo, tô bastante emocionada de chegar em lugares que eu nunca tinha chegado, nos meus 20 anos de caminhada, pra quem começou cantando nos bares, me apresente, quando eu vou me cantar assim nesses lugares, eu fico bastante emocionada e pelo Belchior também, sabe, gente, eu acho muito importante o Belchior estar ocupando esses espaços hoje, a música dele tá muito viva no coração das pessoas, e então eu queria convidar todo mundo que quiser vir, tem a participação do maravilhoso Humberto. Maravilhoso. É, que virou meu amigo, já passamos a semana inteira aí trocando mensagens, e ele é divertidíssimo, inteligentíssimo, uma delícia de pessoa, e gravou Belchior também, né, em 97, então vai ser um encontro bastante bonito, como foi com o Neymato Grosso domingo passado aqui em São Paulo, e assim vamos arrastando os artistas pra cantar tudo Belchior, que ele merece. Ana Canhas, essa delícia a gente acabou de ouvir aqui, muito obrigada, ela que tá de volta a Porto Alegre, Araújo Viana, templo do rock, da música na nossa capital, sucessos que a gente ouviu aqui, né, hits, podemos dizer, como nossos pais sujeitos de sorte, muitos outros, e com participação, PG, de Humberto Gessinger. Eu nem tenho mais argumento que é tão maravilhoso, quando? 15 de março, também conhecido como amanhã, às 21 horas, no Araújo Viana.